Seja bem-vindo ao canal CB Mania, o canal para quem é fã da lenda Viva Crebréu. Eu sou o Leandro Cafes e está no ar mais um Crebréu Life. Então já sabe, aperta o botão em gostei e vamos começar na São Tiburíze. O áudio fala por mim em português e a legenda em inglês. Quando o Crebréu está sozinho em casa ou sem fazer nada. Veja a seguir. Se você ainda não deixou o like, por favor, já deixa o like e vamos passar o vídeo agora. Vamos! 4 letras, você está bem? Você está bem? O que é? F*** isso, não se f***. Não se f***. Não se f***. Oh, Deus! O que é? F*** isso, não se f***. Não se f***. Espero que o água não toque meu f***. Espero que o água não toque meu f***. O que é? Realmente é muito engraçado. Adoro ver o vídeo dele. Breezy sabe se divertir. Cris Brown deveria gravar mais vídeos assim. A Tim Breezy adora e ama assistir. E aí, quem gosta desse tipo de vídeo do Cris Brown, dê sua resposta. O grande hit de Cris Brown de 2012 e 2023 ultrapassa a marca de 90 milhões de estrenos Spotify. Simplesmente é incrível, hein? Olha só essa incrível arte que o f*** do Cris Brown fez. Ficou simplesmente uma perfeição. Vídeo a seguir. Como é bom sentir Breezy. Fã dessa lenda viva chamada Cris Brown. É simplesmente demais. Continue ouvindo e transmitindo o álbum Breezy. É muito importante. Vamos na ação de Breezy. E não pare de fazer stream e equilibrar em todas as plataformas digitais. Vamos Tim Breezy. Assista outros vídeos para ajudar no crescimento do canal. Vamos na ação de Breezy. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar nas suas redes sociais. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, para não perder os próximos vídeos sobre a lenda viva Cris Brown. Os melhores conteúdos sobre a lenda viva Cris Brown é só aqui no canal CB Mania. Então, muito, muito obrigado e até o próximo vídeo. Eu fui na ação de Breezy. 10. Deus não te abandona e nunca irá te abandonar. Apenas tenha fé, a sua vitória vai chegar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.